O rumo do mundo mudou e como falou um conhecido, uns vão fingir que não perceberam, mas todo mundo já entendeu. E é a nossa escolha de redesenhar as regras do jogo para apontar um novo rumo para o futuro. É como se a gente tivesse jogado um tabuleiro para cima embaralhando tudo. Algumas peças vão voltar para o lugar, outras estavam escondidas, outras novas estão chegando e algumas vão desaparecer. Mas a boa notícia é que talvez a gente já consiga perceber o valor de cada uma dessas peças e o poder de conectá-las. Só que a gente tem pressa, a gente tem uma janela curta para recombinar esse jogo. E a minha proposta é que a gente tenha a intenção de conectar três elementos que ficaram muito evidentes no espírito desse tempo estranho que a gente está vivendo. O primeiro deles é o repertório da economia colaborativa e a lógica por trás de seus negócios. O segundo é a existência de redes locais e globais. E por último, o resgate do nosso olhar para as relações, que para mim são até mais importantes do que os próprios nós dessas redes. Eu acho que a grande herança desses tempos é a gente estar mais à vontade com o sentir, com a nossa humanidade, que eu acho que é o que vai ressignificar uma nova identidade para a gente como sociedade, com mais ser e menos ter. Então é importante que a gente olhe para o valor das conexões e dos vínculos de confiança que vão permitir a colaboração. A gente é interconectado e interdependente e as nossas ações e as nossas não ações afetam o outro e o planeta. Nossas relações se transformaram muito por causa desse momento de susto. A gente se permitiu se emocionar, ser vulnerável, sentir falta, sentir medo, olhar e ajudar o outro de formas que sempre foram possíveis e eu acho que até necessárias, mas que sempre foram um problema do outro, né? O que você já fez nesse tempo? O que te emocionou? Acho super incrível ver bilhetes de ajudas a vizinhos nos elevadores dos prédios, a gente se preocupar em comprar de forma antecipada para ajudar os pequenos negócios de bairro ou o cuidado com as pessoas que fazem parte do cotidiano das nossas casas. Eu acho que é esse sentir que está mobilizando tanto pessoas quanto negócios a colaborarem, que traz muita esperança que a gente transforme esse protótipo de viver em futuro. E eu acredito que isso pode ser feito a partir das bases da economia colaborativa, que é o primeiro elemento desse nosso novo jogo. Então, como é que a gente vê a dinâmica dos negócios colaborativos? Ela é muito baseada em valor e colaboração, que para mim são grandes colas dessas relações e de novas visões do mundo. Mas o que significa colaboração? Eu joguei essa pergunta para as redes. Carol, por exemplo, pensa que a colaboração faz expandir a bolha para que suas ações supram as necessidades de outros sem que necessariamente gerem benefício direto a ela. Então tem uma ligação direta com a empatia. A Mônica fala que colaboração passa por construir confiança, que é base para as relações. Outras falas destacam que o colaborar precisa de duas ou mais pessoas trabalhando juntas em torno de propósitos em comum. Isso é super importante. Hoje eu sei que a falta que eu sentia dessas dimensões de empatia e confiança nos ambientes de trabalho mudou muito o meu caminho como profissional e pessoa. E por isso que há sete anos eu comecei a estudar esse tipo de negócio colaborativo porque comecei a ficar incomodada por mais de 20 anos de vida corporativa em perceber que os mesmos problemas se repetiam e que os gestores buscavam sempre as mesmas soluções para resolvê-los. Eu resolvi olhar para um tipo de negócio novo que estava surgindo digital, estava crescendo de uma forma muito acelerada e improvável. Eram negócios que botavam pessoas para se hospedarem em casas de estranhos, que intermediavam empréstimos entre pessoas, que colocavam pessoas comuns para transportar outras pessoas e mais do que isso, todo mundo saía ganhando. Mas hoje a gente percebe que alguns desses negócios reproduzem práticas que não são muito bacanas, sobretudo nas relações com as pessoas que prestam os serviços. Mas na época essa lógica foi muito revolucionária, ainda hoje. No início eu queria só levar inovação para os negócios tradicionais, mas para mim começou a fazer muito mais sentido aplicar essa dinâmica que eu já percebia que era muito poderosa para transformar a vida das pessoas. E quando eu comecei a conversar com setores mais tradicionais, tipo saúde, eu via que a cultura de silo centralizada, falta de transparência, gerava negócios bilionários, mas muito desiguais. Era um ciclo meio perverso, onde para um ganhar o outro precisava perder, um jogo de soma a zero. E aí vem o corona e coloca meio que todo mundo na mesma página, curioso. Eu vejo a possibilidade de uma dinâmica diferente, onde a prosperidade não exclui, pelo contrário, ela contempla desejos de todas as partes desse ecossistema, incluindo valores econômicos. Aliás, valor é a segunda peça essencial para essa nova forma de pensar. Só que só faz sentido falar em valor se a gente entende que ele não é único. Que valor? Valor para quem? Eu agora posso escolher o que eu quiser, como eu quiser, como eu quiser e quando eu quiser. Valor na economia colaborativa é o que você escolher. Isso é uma palavra importante, escolha, né? Isso sim é revolucionário. Eu acho até que é libertador. Mas como é que funciona? A lógica é juntar quem tem algo a oferecer de um lado com quem precisa de outro. Só que no início da humanidade a gente fazia isso de uma forma muito artesanal. Hoje, a gente tem plataformas de tecnologia que fazem esses encontros, promovem esses encontros em escala global. E se a gente pensar na última década, nossas formas de comprar, comer, aprender, viajar e conversar, se transformaram completamente por causa desse tipo de negócio. A estrada que esses negócios pioneiros abriram permite conectar redes e pessoas nos quatro cantos do planeta. Só que faz isso a partir do que é relevante para elas. Então, no mundo ideal, todo mundo sai ganhando. Um dos meus negócios favoritos é um aplicativo que promove trocas entre vizinhos. Eu já emprestei aspirador de pó para uma pessoa que estava fazendo obra em casa. Eu já doei potes de sorvete vazios que iam para o lixo, para um pequeno negócio. Só que o mais bacana foi eu conhecer esses vizinhos e entender que eu estava resolvendo um problema. Eu me senti parte da rede. E eu acho que são esses pequenos, grandes encontros que vão construindo a nossa aldeia global a partir de relações que fazem sentido. E aí vem o segundo elemento fundamental para a gente recombinar esse jogo. Que é a consciência de que existem redes locais e globais que podem ser ativadas. Só que repara que isso pode acontecer em qualquer parte do mundo. Na Austrália, China, Amazonas. Sempre eu vou encontrar comunidades que precisam de coisas que outras podem oferecer. E aí, num clique, é todo mundo vizinho. Isso é muito poderoso. E aí eu proponho que, na verdade, a gente renomeie isso como economia conectiva em vez de colaborativa. Porque é a partir da conexão que a gente escolhe colaborar. Meu último ponto é uma pergunta, mas também um desejo e uma urgência. Como é que a gente pode transformar o mundo através da colaboração? Eu tenho pensado, um pouco aflita, em como não perder esse momento, esse passo. E eu acho que a gente pode começar por aguçar, despertar a capacidade de observar, escutar, impactar quem está perto da gente. Então vamos pensar em círculos de confiança, que tem esse poder de gerar um efeito dominóide, compaixão, cuidados e bem viver. Eu enxergo o mundo por lentes colaborativas e eu tenho visto muitas possibilidades de transformação. Eu estou otimista. Eu acredito que as maiores e mais profundas consequências vão ser nas relações humanas. Nesse desejo da gente em confiar e contar com o outro para encarar em conjunto esses desafios que são impensados. Caiu no nosso colo agora a urgência de apontar um novo rumo. Não dá para a gente delegar, ficar em casa ou fazer desse tempo uma oportunidade para a ação, tanto nos negócios quanto na vida. Essa pequena criatura está dando a chance a gente de fazer um reboot no mundo, começando por nós mesmos. Então, se a tecnologia faz essa mágica de juntar quem tem com quem precisa, por que a gente não usa, ainda mais agora, para aliviar situações de faltas que são tão básicas, né? Mas sempre com a preocupação de construir novos futuros. E esses futuros são baseados em valor. Então, vamos ver quanto é que vale água e sabão. Quanto vale água e sabão? Se eu tenho acesso, não vale muita coisa. Mas se me falta, ainda mais agora é vital. Entende que valor também tem essa dimensão de contexto? Então, é que valor, para quem e quando, né? Eu proponho novas formas de a gente olhar para esse nosso jogo embaralhado, para que ele tenha impacto tanto hoje quanto lá na frente. Então, que tal a gente olhar para as relações de confiança como motores de conduta? O que eu posso fazer agora para conquistar a confiança do outro? Que tal também a gente perceber novos significados para valor, que incluem até novas moedas, além das monetárias? O que a gente tem que pode ser valor para o outro, por exemplo? O que está ocioso? Não só objetos sem uso, mas coisas físicas, também talentos, tempos. Então, por exemplo, se eu sei tocar violão e você sabe dançar passinho, que tal a gente trocar tempos dessas aulas? Cada um vai ser bom para todo mundo. Repara na dimensão social do acesso a esses novos valores. Acesso e não posse. O valor do tempo. Quanto é que vale o tempo de preparar um jantar, de brincar com o filho, de ligar para uma amiga que está sozinha, de reduzir saudades? O que te nutre? Quanto é que vale isso para o outro? Que tal também a gente ter consciência sobre o poder das redes e confiar que o acesso a ela constrói as soluções, aos desafios que conectam a gente também? As redes se complementam na diversidade e abraçam o desconhecido a partir de espaços de diálogo. A gente não precisa saber tudo. Na verdade, é um alívio. Ainda mais em tempos de inteligência artificial, é impossível saber tudo. Só que a gente tem acesso a quem sabe. Isso tem a ver com o pensamento de abundância que também se relaciona com a lógica colaborativa. Porque novos vírus vão vir, né? E a gente já vai ter aprendido como cocriar soluções. Mas é importante que a gente tenha a intenção de ter atenção a tantos sinais que são inéditos. O testemunho desse nosso hoje é muito único e muito espantoso. A gente vê peixes voltando para águas poluídas, tartaruga na Baía de Guanabara. A gente vê cores digitais, ajudas de vizinhos que nunca se olharam. Acho que foi preciso que a gente se isolasse para a gente se reconectar e nos conectar conosco, com os outros e com o planeta. E nos entendermos como os seres relacionais e naturais que somos. E como natureza, resilientes, criativos e conectados, acho que é a hora da gente ter a coragem de falar a linguagem da colaboração para regenerar negócios a partir das relações humanas. e isso transforma o rumo do mundo. É o meu desejo.